É, até se puder, eu também não entendo muito, tá? Eu sou formado em engenharia de computação, um pouco que eu sei de economia ou de ADM é com a galera que eu conversei daqui. Na tua concepção, obviamente, e acho que imagino que seja uma dúvida recorrente para quem esteja assistindo, qual que é essa principal diferença entre ADM e economia e aí enquadrando um pouco de produção, né? Porque muitos dos meus amigos, né? Porque eu estava no vestibular, falaram assim, meu, eu estou em dúvida se eu presto produção ou economia. E aí, tipo, tinha a galera, ah, economia ou ADM? E até uma coisa que a gente comentou no vídeo passado, que eu, assim, não sei se aí no Rio também funciona dessa forma. Mas aqui, quando a galera está um pouco em dúvida de qual curso prestar, eu falo assim, ah, vou prestar ADM. Sim, sim, acontece. Não como se fosse o mais fácil, mas algo que abranja tudo, né? Sim. Então, se você puder compartilhar um pouquinho do que você acha que é a principal diferença, enfim. Beleza. Cara, antes, assim, eu acho que tem um ponto relevante que não é tão levado em consideração que economia na UFRJ, na FGV e na PUC são coisas completamente diferentes. Então, esse é um ponto de partida importante, assim como a ADM na UFRJ, na PUC, na FGV, na SPM, são cursos diferentes, assim. Você vê isso... Importante frisar, inclusive. Muito facilmente, assim, quando você olha as matérias, assim, você busca entender um pouco mais, fica mais claro. Óbvio que você precisa ter alguma noção das coisas para você já conseguir, olhando as matérias, entender a diferença de verdade. Mas, resumindo, assim, a concepção que eu tenho hoje. Economia é algo mais teórico. É muito sobre teorias de como a economia funciona. Você tem ali cenários macroeconômicos, o impacto ali da geopolítica dos países, assim, a interação entre os países na economia e tudo mais. E pega também, hoje em dia, muita parte de mercado financeiro. E eu acho que isso varia em graus diferentes. Então, na UFRJ, você vai ter muita teoria e é um lado mais acadêmico, assim. É mais puxado para o acadêmico. Quando você passa para uma FGV, por exemplo, você tem um lado muito mais pesado de mercado financeiro, de programação, analisar dados, de você usar modelos matemáticos mesmo para analisar a economia, do que esse lado super teórico de aprender história. Você aprende muito na UFRJ, em economia, sociologia, enfim. É um lado mais humano e mais teórico, sabe? Ah, na UFRJ se diz, né? Na UFRJ, na UFRJ. Isso, assim, eu acho que é uma coisa mais do... O meio privado puxa mais para o que o mercado precisa hoje. E o mercado precisa hoje da galera que sabe programar, que é mais ligada ali no... Muito gráfico, muita coisa ali prática. Quando você olha para a universidade pública, ela busca gerar pessoas com conhecimento crítico e com um senso crítico, né? Com uma capacidade de analisar e, enfim, tirar suas conclusões de qualquer coisa. Então, você não vai ter a mesma bagagem técnica de economia FGV. Mas você vai ter uma noção da teoria da economia, de toda a evolução, de toda a história, de todo o impacto e entender hoje, você conseguir analisar como está a economia hoje a partir disso. São coisas diferentes. São cursos que eu imagino que são para perfis diferentes e formações diferentes. Já falando em administração, você tem um movimento muito parecido. Quando você pega a administração numa faculdade privada dessas, uma FGV, uma PUC, você tem uma pegada mais voltada, um pouco mais voltada para exatas. Você tem mais essa parte de... Enfim, de números mesmo. Acho que você vê a diferença já no fato de ADM e UFSJ ter só a introdução, só um cálculo introdutório, assim. A gente só tem o cálculo 1 e simplificado ainda. E você vê essas outras, cara... Vocês dividem o cálculo 1 em dois semestres também? Não, não. A gente só tem um. Tipo, introdução ao cálculo e, cara, integral derivada no nível mais simples que der para ensinar, e é isso. Então, é light em exatas. Mas, quando você vai olhar para o FGV, eu acredito que eles pegam mais esse lado, assim, de mercado. Vão te ensinar programação. Você não aprende nada disso na UFRJ e em ADM. Vão te ensinar coisas mais contemporâneas e de mercado, um pouco mais mercado financeiro também. Puxa um pouco mais para esse lado. É mais específico para o mercado. Quando a gente fala de administração UFRJ, o intuito é outro, o objetivo é outro. o objetivo é te dar uma fundamentação teórica de administração em todas as áreas e te dar uma base generalista para que depois você possa se especializar e ser o que chamam muito, né, hoje, de um profissional ali com um profissional T. Uma pessoa que tem uma base teórica, ela conhece o básico de todas as frentes, sabe de RH, recursos humanos, sabe de marketing, ela sabe de vendas, comercial, assim, inovação, financeiro, ela sabe um pouco de tudo. Ela não é super boa em nada disso. Ela tem a base. Depois, você busca por fora qual a área que mais te interessa e você vai buscando se especializar e assim você tem uma base e você cresce em um ponto ou até às vezes um pouco mais, mas enfim, essa é a ideia do profissional T. E por fim, engenharia de produção, acho que o que mais difere é a base de engenharia do negócio, né? Então, você tem ali o ciclo básico. Exatamente, exatamente. E, assim, hoje, eu olhando, isso é uma opinião minha, tá, mas da forma como eu vejo, os engenheiros, eles têm uma forma diferente de pensar. É uma forma mais racionalizada, mais estruturada, eles quebram melhor e resolvem melhor problemas e isso é melhor desenvolvido em uma faculdade de engenharia, como engenharia de produção. É, e é uma habilidade super valorizada. A forma, tem gente que brinca, né, a cabeça é de engenheiro. Então, isso existe, assim, na minha visão existe. E aí, cabe a você entender qual é o seu perfil. Eu sou uma pessoa que encaixa ali no meio. Assim, eu até gosto de, eu gosto de exatas, não muito, eu sou um pouco mais para humanas, aplicado, assim, essas ciências sociais aplicadas. Então, eu gosto desse social aplicado. Eu gosto de, muito de administração, no sentido de aprender sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Eu gosto muito de, enfim, marketing, coisas que tenham interação com pessoas e tudo mais. se você puxa para a parte de mercado financeiro, não é comigo, por exemplo. Eu acho que, cara, se você quer muito mercado financeiro, por exemplo, você tem essa clareza, eu iria, provavelmente, ou para a economia, ou para a engenharia de produção. É uma coisa que demanda mais número, raciocínio estruturado, muita lógica, e isso não desenvolve tanto em ADM na pública. Agora, quando você vai falar, por exemplo, de, cara, eu quero ir para uma consultoria, quero trabalhar na BEM, BCG, McKinsey, essas big three, que eles falam, maiores consultorias estratégicas do mundo. Cara, engenharia, eu acho que te ajuda a ter esse, a gente fala de framework, esse modelo mental de resolução de problemas mais desenvolvido, acho super válido, e eu acho que isso faz com que tenha muitos engenheiros nessa área de consultoria. Agora, coisas um pouco mais criativas e tal, acho que a ADM encaixa nesse meio. A galera, cara, inovação, startup, essas coisas, eu vejo a ADM como algo ótimo. Caraca, que interessante, nunca tinha visto por essa forma, eu sempre via muito falar em 12 engenheiros justamente para esse lado, da hora, eu via um outro ponto de vista. Sim, sim. Mas, tendo em vista, essa mudança, essa diferença entre os três cursos que você comentou lá na, que te fez, hoje você se vê, obviamente, mais feliz, porque você gosta, inclusive, pelo que você comentou, você trabalha com startup, né? Sim. Pô, que massa, acertar em... Eu sou enviesado para esse lado. Bem enviesado. Não, pô, o bom é que quando você acerta o que você faz, você gosta do que você faz, então, o viés é ótimo nesse caso. Tchau.